Difícil a vida do Corinthians, pessoal está lá nos Estados Unidos, na Disney, olha só. Os treinos corintianos em Orlando serão feitos nos campos do próprio hotel onde a delegação está hospedada. A mesma estratégia será otimizada pelo Bayer Leverkusen. Ontem os dois times trabalharam em horários diferentes. E os corintianos foram surpreendidos com a visita do piloto Rubens Barrichello e os dois filhos. Três torcedores declarados do clube. E as crianças ficaram loucas, né? Estão apaixonados, o menininho queria viver o guerreiro e tal, então é uma emoção muito grande. Em fase de preparação intensa da equipe, o técnico Tite confirmou que amanhã, contra o Colônia, vai usar um time diferente em cada tempo de jogo. A grande vantagem que eu vou ter nesses dois jogos é poder dar oportunidade a todos, mesmo estando num desnível. O aspecto físico e a relação ao ritmo que as equipes alemãs estão tendo já na nossa frente. O atacante guerreiro foi o único jogador a sair do hotel. Antes do treino, ele veio fazer uma visita muito especial, se encontrar com o Mickey. Antes do encontro, o guerreiro demonstrava ansiedade para ver os personagens. O Mickey ou o Minnie? Quem está ansioso para ver? Os dois, os dois. Além de guerreiro, foram ao Parque Conca do Fluminense, que estava com o filho, Rolfes do Bayern e Mico Brett, que é do Colônia. Os ídolos dos filhos brasileiros logo foram notados pelos turistas. Eu, 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 o guerreiro é o campeão, eu sou eu! A alegria de muitos e surpresa dos menos avisados, os quatro jogadores desfilaram no Parque de Orlando, em carro aberto, com destaques do torneio da Flórida. Para o atacante guerreiro, foi a realização do que o Bruno conseguiu quando era criança. Lindo, 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 lindo. Foi um sono meu, né, que graças a Deus cumpri. Sempre de pequeno queria vir à Disneylândia, né, mas só ouvia. Não podia vir porque, infelizmente, não tinha o dinheiro necessário para vir até aqui, né. Que errei, macarrão! Não, tá dando, dando assim, calma. É, que é o meu filho! Vai, querida!